Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo por gerado com o turismo, começando aqui o seu dia com muita informação, muita notícia. Vamos lá então, sem enrolação, começar com o Diogo Montenegro, que postou aqui ontem à noite, mais uma fotinha do físico dele, uma atualização. O cara tá bom demais, tá confiante, tá contente com o físico, tem postado muitas atualizações aí, o que é um bom sinal. E ele postou alguns stories, ó, primeiro aí com o Whey Proteins na aula da Growth, sempre que eu compro a Growth aí, usa o meu cupom cupom Chaim. Muito obrigado, Growth, por apoiar o canal, sempre que eu compro a Growth, você tá ajudando a gente aí e apoiando quem apoia a gente. Olha só com quem que o Diogo treinou aí, fez um storyzinho com o Urs Kalecins, cara, o menino aí muito bom da Classic Physique, que tem um físico fenomenal, olha só os dois aí juntos. O Urs ainda postou alguns stories dele aí mostrando o shape, mostrando ali o Diogo também, marcando a bandeira da Alemanha, a bandeira do Brasil. Muito boa essa interação entre os dois e muito boa também essa interação de uma maneira geral dos brasileiros com vários atletas internacionais aí. Troca boa de experiência e informação, hein? E falando em atletas excepcionais, olha só essa interação que o Ángel Calderon postou três horas atrás. Olha o físico dele, que impressionante que tá. Ele sempre foi impressionante, o condicionamento dele, o aspecto realmente de pedra dele sempre chamou atenção. Ele ganhou muito show no ano passado, foi muito bem no Olimpia, ficou em sétimo lugar no Olimpia ano passado. E aparentemente esse ano ele tá muito melhor. Peitoral fibrado, estriado pra caramba, perna aqui muito cortada, muito impressionante o físico dele. Olha só esse músculo muscular. O nível de estriação que a gente tem no ombro aqui, no peitoral, nessa região de ombro e peitoral, parece que é um leque contínuo. Olha só o duplo bíceps de frente poderoso, o Ángel Calderon, hein? Tá muito bem, esse ano aí ele vem fervendo. Só lembrando que o coach do Calderon é o Francisco José Spinn, que é o mesmo coach do nosso grande atleta, Lucas Coelho. Então o Lucas tá com um coach que entende muito, muito bom, que vai levar o físico dele ao próximo nível. Já tá levando, inclusive, e o Lucão também vai brigar com esses caras aqui, ó, pelas primeiras colocações do Olimpia. Ano passado o Calderon ficou em sétimo lugar e ele tá na Ucrânia, aí possivelmente fazendo uma quarentena, e em seguida deve correr pros Estados Unidos pra competir o Olimpia. Quero muita opinião de vocês em relação a esse shape do Calderon, conta aí pra mim. É shape de top 3 do Olimpia ou ele vai ter que ralar muito ainda pra chegar por lá? Fala aí pra mim. O Barry the Make era um excelente bodybuilder dos anos 80, olha só, cara, físico fenomenal também. Dizem que ele merecia ter vencido um Olimpia nos anos 80. Era um físico muito bom, mas ele é lembrado hoje por ser um cara resmungão aí. Todo Olimpia que tem, ele faz testão, reclama da qualidade dos caras, reclama que o bodybuilding tá indo pro ralo. E dessa vez aqui não foi diferente. Depois da vitória do Nick Walker lá no Arnold Classic, ele soltou lá uns stories. E agora aqui ele colocou mais um textão, que é mais um cara da velha guarda, criticando os rumos que o bodybuilding vem tomando. Inclusive o Arnold fez algumas críticas ao Open, que eu vou falar no próximo vídeo pra vocês, que foram até bem pesadas, viu? E ele fala aqui que quando ele começou a treinar, ele não queria ser um bodybuilder. E pra ele os bodybuilders eram um monte de sapo estufado, brilhante. Mas quando ele viu os posters do Arnold Schwarzenegger, do Sérgio Nubre, do Frank Zane, ele percebeu que o bodybuilding também poderia ser maravilhoso, poderia ser lindo. De uma maneira resumida, ele quer mostrar explicitamente que ele não é fã do resultado apresentado por muitos bodybuilders da atualidade. Ele acha realmente que esses caras sim parecem sapos inchados e brilhantes aí. Ele também fala que Classic Physique não é a alternativa, nem a solução pro bodybuilding Open. Porque se a gente for pensar assim, a gente tá considerando que o volume bruto é o grande problema, e ele acha que não é. Porque ele fala assim, ó, tinha vários bodybuilders no passado, maiores que os de hoje, que se encaixavam no critério ali de estética, proporções, de ter um físico bonito e agradável aos olhos. Caras como Flex Wheeler, Kevin LeBron, Sean Ray, e assim vai. Então ele quer dizer o seguinte, que até os anos 90 tinha caras que tinham muito volume, que eram grandes, mas que mesmo assim traziam elementos de estética, proporção, físico, agradável. E se fala assim, ó, o Nick Walker vencendo campeonatos aí, o bodybuilder tá mudando de rumo, tá indo pro rumo onde físicos feios ganham, não sei o que lá, onde o fator freak leva muito em conta. O Nick Walker no papel é um físico muito bom, quando a gente coloca características dele, volume, definição, proporção. Tem várias poses fortes, ele é um excelente bodybuilder, é um excelente físico, difícil de bater. Ele não é estético, ele não é bonito de ver. Quando você olha pra cima de frente, de costas até vai. De frente é bem esquisito, realmente, tem caras mais estéticos. Não quer dizer que ele seja ruim. Assim como o Brent Warren lá em 2011, 2012, quando ele ganhava a Arnold, onde ele ficou em segundo lugar no Olympia em 2009, só sendo superado por um dia que eu falei que tava impressionante, a pessoa também falava, pô, o Brent Warren vencendo shows, olha o rumo que tá tomando o bodybuilding. Vão premiar só cara com físico feio, só cara que é isso, esqueceram a estética. E de lá pra cá, pessoal, pouca coisa mudou. A gente teve Phil Heath vencendo campeonatos, aí vencendo vários Olympias. A gente teve Cedric McMillan vencendo vários campeonatos. A gente teve Brandon Curry vencendo o Olympia. Então a gente teve, a gente viu físicos mais estéticos também vencendo. No fim das contas, eles não tão levando pra um rumo onde o físico feio é o que vai vencer, o Freak. É onde o físico melhor vai vencer. E nesse ar de um melhor era o Nick Walker. Não quer dizer que é uma tendência onde vai ter só físico, o Freak. Assim como quando o Sean Roden venceu, aí depois o Brandon Curry venceu, ah, agora é a época da estética. Não é bem assim. O lance do bodybuilding open é, vence o melhor físico com melhores características. Mas eu quero muito a opinião de vocês em relação a isso. Conta aí pra mim nos comentários, se vocês acharam esses comentários todos aí do Barry the May. Nossa, cara, isso era um terremoto, um terremoto na República Dominicana, perto ali de onde estão os brasileiros. Eles estão em Santo Domingo, que é aqui, a capital do país. E aconteceram alguns picos de terremoto por aqui. Terremoto de baixa intensidade aí, 4.3, alguma coisa. Não estavam tão perto. Foram pequenos tremores que eles sentiram lá. Mas deve ser meio esquisito isso aí, hein, cara? Deve ter dado medinho ali, hein? Os Lancanelli e o Jorlan falaram um pouquinho a respeito disso aí, da experiência. Rapaziada. Podemos falar que passamos por um terremoto na vida, né, amor? Mano, o prédio tremeu aqui. Que cagaço, né? Jesus, cara. Mano, vai ter que ir embora daqui. Tremeu mesmo, cara. Mano, que loucura, cara. Tremeu o bagulho? Eu tava sentado aqui, senti um movimento. Acabou de ter um terremoto aqui. Ah, simples assim, né? Simples assim. É um terremoto. Até embaçou o bagulho aqui, ó. Nada como um terremoto. Nada como um terremoto. Ah, o que aconteceu? Deu uma tremida. Nossa, um terremoto. Nada, nada de mágico. Mas também, né, cara? Com Zancanelli e Corramon na mesma cidade, a terra tremeu. Mas me fala isso aí. Que loucura passar por um terremoto? Quero a opinião de vocês em relação a isso. O que você faria se estivesse no meio de um terremoto? Conta aí pra mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais vídeos pra vocês, pessoal. Valeu! Tchau!